A Polícia Rodoviária Estadual apreendeu 800 tabletes de maconha, cerca de 790 kg na PR-317, no posto da Polícia de Peabiru. Como que aconteceu, Tenente Alexandre? Uma abordagem de rotina dos policiais, que visualizaram um caminhão menor, um caminhão 3 quartos, com uma carga enlonada, e eles fizeram a abordagem para verificar essa carga. E quando constataram que havia caixas vazias de hortifruti, um dos policiais teve o tirocínio de mexer nessas caixas, e aí já encontrou algo diferente na carga. Então, eles desceram todas as caixas e constataram que se tratava dessa droga, dessa maconha. De pronto, o motorista recebeu voz de prisão, e depois de encerrada toda a situação, ele foi encaminhado à delegacia de Peabiru e agora responde pelo crime de tráfico de drogas. A droga, a princípio, a informação é que seria para a cidade de Maringá. Foi confirmado isso ou não? Não, na verdade, essa versão ele usou para ganhar um pouco de tempo. Nós acionamos os policiais da sessão de inteligência da companhia, foram até o local para fazer entrevista desse preso, e essa versão, na verdade, ela foi depois desmentida por ele mesmo. Em Maringá, ele receberia um valor, uma outra metade do valor que ele ganharia para fazer o transporte da droga, mas ele a levaria até a cidade de São Paulo, capital. Agora, é um bom trabalho, somando aos outros excelentes trabalhos da 4ª Companhia. Sim, os nossos policiais, eles têm constantemente apresentado bons resultados, não só na questão da diminuição do número de acidentes, através das fiscalizações costumeiras, mas também o empenho nessas situações de abordagem, verificação, prisão e apreensão de ilícitos que circulam por nossas rodovias. A gente espera que isso continue, porque o resultado disso é benéfico para a sociedade de toda a região. A 4ª Companhia atende 120 municípios da nossa região noroeste. A 4ª Companhia Atende 120 municípios da nossa região, A 4ª Companhia Atende 120 municípios da nossa região. Obrigado.